O ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, acaba de pedir demissão. Vamos então conversar agora ao vivo com o repórter Paulo Lassalvia, que tem as informações. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. A informação foi confirmada agora há pouco pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O pedido do ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, foi feito por telefone ao presidente interino Michel Temer. O presidente interino aceitou o pedido. Fabiano Silveira motivou-se a deixar o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, depois que neste domingo a imprensa divulgou áudios nos quais ele conversa em encontros com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. E nesses encontros, a partir das gravações, ele opina em relação à Operação Lava Jato e chega mesmo a dar dicas ao Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, em relação a como ele deve proceder na Justiça sobre a Operação Lava Jato. Lembrando que Sérgio Machado gravou esses encontros e ofereceu essas gravações ao Ministério Público em troca de uma delação premiada, que permite ao investigado fornecer informações à Justiça em troca da redução da pena. Com a divulgação desses áudios ontem pela imprensa, hoje a opinião pública se manifestou em todo o Brasil e chefes de controle e transparência nos estados, durante o dia, entregaram os seus cargos. Esta repercussão também levou o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle a fazer esse pedido de demissão ao presidente interino, Michel Temer. Lembrando que a Operação Lava Jato foi deflagrada em março de 2014, está na sua trigésima fase e apura desvios na Petrobras. Voltamos com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo.